Sobre isso, Orochimaru, eu sabia que sua promessa de deixar a aldeia em paz não tinha valor, era mentira. Eu sou fraca, tão fraca que por um momento eu teria sacrificado tudo, só para vê-los de novo. Eu os amava, eu os amava tanto, a chance de vê-los de novo, segurá-los em meus braços. Aquele garoto me fez lembrar de uma coisa. Seu focado, esse é o meu sonho. Temo que você não me deixe escolha se não usar a força. Primeiro você terá de passar por mim. Não importa. Ela não perdeu nem um pouco de força. Eles podem chegar aqui a qualquer momento. Para onde? E aí, Tom Tom? Anda, vamos! Tais-jutsu nunca foi o meu forte. Mas... Então ele sabe ninjutsu medicinal também. Sim, eu debilitei os músculos do seu braço direito e da coxa esquerda. O suficiente para que você não possa soltar esta sua força incrível. Talvez eu aponte para o seu pescoço. Mas você não conseguirá se mover tão cedo. Estou tentando mover meu braço direito. E minha perna esquerda está enrijecida. Ela não pode ter... Surpresa! Nada funciona direito. Mas não são os meus músculos... Quando eu tento mexer a minha mão direita, a minha perna esquerda responde. E tento mexer meu tornozeu esquerdo, meu ombro direito se mexe. Pensou que tinha me pegado, não é? Surpresa! Vamos lá! Jiraiya. Já faz muito tempo, velho amigo. Orochimaru. Sai da frente! Fiquem fora disso! Eu posso cuidar deles! Sangue! Eu derrotei um! Naruto! Não! Jutsu clones da sombra! Agulhas venenosas! Tsunade, use seu ninjutsu curativo e descanse. E eu? O que eu vou fazer? Não faça nada. Eu sou o único que pode enfrentar o Orochimaru. E o Quatro Olhos poderia se enfrentar no mesmo nível com o Kakashi se ele estivesse aqui. Que tal começarmos logo com isso? Jutsu de invocação! Jutsu de invocação! Você sempre foi ridículo. Mas desta vez, você se excedeu. Parece que a nossa Tsunade o pegou de jeito. Jutsu de invocação! Jutsu de invocação! Olá, todo mundo! E aí, parceiro? Como vai? Vamos começar. Eu quero que você deixe o Jiraiya para mim. O resto é seu para fazer o que você quiser. Tudo bem. Estilo terra, ponto escuro. Você não vai me comer pela segunda vez! Arte ninja! Agulha diesel! Afaste-se! Fique longe de mim! Não dá para me mexer! Tudo o que você precisa... É coragem para nunca desistir! Já chega! Jutsu de invocação! Jutsu clones da sombra! Clones das sombras não podem ajudá-lo aqui! Não se preocupe comigo! Muito bem! Vamos ver você sair dessa agora! Lá vai! Cumprimo o chakra! E segure firme! Hatsingar! Eu concentrei meu chakra no ponto de impacto. Antes mesmo de ele me atingir, eu comecei a me curar! O dano foi muito grande! Você está perdendo seu tempo! Está tudo acabado para ele! Ele parou de respirar! Escuro! Está ficando escuro! Está ficando escuro! Minha força está enfraquecendo! Por quê? Ei! Não esquece! Aposto! Há muito mais neste pequeno guininho do que os olhos conseguem ver! É inimaginável o que poderia acontecer se a Akatsuki colocasse as mãos nele! Ele vem pegar o garoto!